Vanishing Spoo Fighters Ao anoitecer de 24 de junho de 1953, um F-94C Starfire decolou de uma base da Força Aérea Americana perto de Cape Cod, Massachusetts, para investigar um objeto voador não identificado. Mas quando o avião alcançou a altura de 500 metros, os sistemas de controle de repente falharam. Sem conseguir recuperar o controle da aeronave, o piloto e o operador de radar foram forçados a saltar. A essa altura, o Starfire já tinha caído 270 metros e se precipitava para o chão a 300 km por hora. O piloto conseguiu pousar com segurança, mas estranhou quando não ouviu o avião batendo no chão. Não houvera explosão nem impacto. O avião simplesmente desaparecera, assim como o operador de radar. Uma busca na área não revelou nada, a não ser a capota da cabine que se descolara quando o piloto foi ejetado do avião. Cinco meses depois, na noite de 23 de novembro, um F-89C Scorpion foi mandado da base de King Ross para investigar um OVNI que voava em espaço aéreo proibido sobre o Lago Superior, Michigan. Acompanhado pela torre de controle, o Scorpion se aproximou rapidamente de sua meta. Vendo os dois sinais do radar se fundirem em um, a torre presumiu que o Scorpion voara sobre o alvo e esperou que os sinais se separassem de novo. Mas não se separaram. Em vez disso, o único sinal de radar sumiu e todo o contato cessou. Uma busca no lago e ao seu redor não revelou nada. O avião e seus dois tripulantes haviam desaparecido. Surgiram boatos de que o Scorpion, assim como o Starfire meses antes, havia encontrado um hostil visitante espacial e nunca mais seria visto. Mesmo não conhecendo o conceito de OVNIs, pilotos afirmavam ver coisas estranhas nos céus desde o final da Segunda Guerra Mundial. Na noite de 22 de dezembro de 1944, o piloto de um P-38 da Força Aérea não estava preparado para o que veria. Enquanto examinava os céus noturnos, a 3 mil metros do território alemão, assustou-se ao ver uma esfera brilhante e vermelha surgir da escuridão em direção à aeronave. Quando alcançou o P-38, a esfera começou a se mover ao redor das asas. Por mais que tentasse, o piloto não conseguia se livrar dela. Então, como se tivesse se cansado do jogo, o estranho objeto de repente sumiu, deixando que o surpreso piloto voltasse para a base. Mais tarde, outros pilotos que voltavam de missões, relataram o mesmo tipo de fenômeno. Às vezes, as esferas pareciam sinistros objetos metálicos. Ou bolas de fogo de brilho intenso. Ou ainda, aglomerados de cintilantes luzes coloridas. Mas em todas as versões, limitavam-se a aparecer brevemente antes de desaparecer do mesmo modo misterioso com que surgiram. Os estranhos objetos foram chamados de Foo Fighters, devido a um personagem de quadrinhos famoso da época, chamado Smoke Stover, que usava essa expressão. O primeiro piloto a usar o termo, em dezembro de 1944, foi o tenente Donald Myers. Natural de Chicago, Myers deve ter visto o quadrinho de Smoke Stover em um jornal de sua cidade. Ele descreveu assim, um encontro com o Foo Fighter. Ele me perseguiu 30 quilômetros sobre o Vale do Reno. Eu virava, e as duas bolas de fogo viravam comigo. Íamos a 400 quilômetros por hora, e as bolas não desgrudavam de nós. Mais tarde, quando foram divulgados arquivos militares secretos, feitos de novembro de 1944 a janeiro de 1945, pelo menos um deles corroborava a visão de Myers nos céus da Alemanha. Descrevia cinco ou seis luzes verdes e vermelhas em forma de T, que seguiram outro avião por vários quilômetros antes de desaparecer. Embora o nome Foo Fighters fosse inofensivo, os aliados o levaram a sério, e suspeitaram que a Alemanha tivesse criado uma nova arma secreta com poderes extraordinários, que alongaria ainda mais a guerra. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra, depois do ataque dos japoneses a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, Hitler percebeu que corria perigo. Sua reação foi mandar que uma equipe de brilhantes cientistas criasse uma série de armas secretas, aviões, e outros equipamentos militares para enfrentar o inimigo. As mais eficazes eram as armas da vingança, e a mais mortal delas era o míssil V2. Carregados de explosivos, esses foguetes de 14 metros e 12 toneladas alcançavam quase 6 mil quilômetros por hora e eram impossíveis de destruir. Centenas caíram sobre a Inglaterra, causando pânico, destruição e inúmeras mortes. Depois do devastador sucesso dos V2, os engenheiros de Hitler criaram o ME-163, ou Comet, um pequeno avião interceptador capaz de voar a quase mil quilômetros por hora a 12 mil metros de altura. Ao decolar, o Comet soltava o trem de pouso, tornando sua subida ainda mais rápida. Mais revolucionário era o bombardeiro Horton. Com asa gigantesca, seus protótipos se assemelham ao avião Stealth dos dias de hoje. Com um alcance de 11 mil quilômetros, velocidade de mil quilômetros por hora e altitude de 16 mil metros, a finalidade do Horton era cruzar o Atlântico e bombardear os Estados Unidos. No final de 1944, a Alemanha perdia a guerra. Mas os aliados sabiam que os cientistas alemães ainda desenvolviam aviões como o Horton e o Comet, que poderiam reverter a situação para Hitler. Por isso, quando os pilotos americanos começaram a ver os Foo Fighters, os aliados temeram uma nova e mortal ameaça alemã. Mas os Foo Fighters, não importava o que fossem, não pareciam agressivos. Só depois da guerra, aviões construíam. No final da Segunda Guerra, o governo americano valorizou o talento dos cientistas de Hitler, principalmente os que desenvolviam mísseis, e os levou para os Estados Unidos, antes que fossem cooptados pelos soviéticos. O mais famoso deles era o Dr. Werner von Braun, o criador dos letais mísseis V2. Ele liderou uma equipe notável na base secreta de Pinemont. Os americanos ficaram surpresos ao ver que os alemães estavam 5 ou 10 anos à frente deles. Os cientistas se estabeleceram em Fort Bliss, Texas. A vasta área de White Sands, Novo México, foi usada para testar novos mísseis. E não demorou para que os pilotos americanos voltassem a ver misteriosos objetos no céu. Em junho de 1947, um avião de transporte desapareceu nas montanhas de Cascade, no estado de Washington. O comerciante Kenneth Arnold, um piloto com mais de 4 mil horas de voo, disse que conseguiria encontrar o avião e ganhar a recompensa de 5 mil dólares. Na tarde de 24 de junho, Arnold decolou do aeroporto de Terralis. Era um dia claro e ensolarado. O avião de Arnold, um Keller monomotor, era ideal para sobrevoar montanhas. E ele calculou que encontraria o avião desaparecido em menos de uma hora. Cinco minutos depois, ele alcançou 3 mil metros e começou a vasculhar a área do Monte Renier. De repente, uma luz súbita e forte atravessou seu avião. Como estava perto de um DC-4, achou que vira o reflexo de sua fuselagem. Então, para sua surpresa, uma formação com nove aviões de repente entrou em seu campo de visão. De início, ele pensou que se tratava de aviões militares altamente secretos. Mais tarde, disse, o que mais me incomodava enquanto os via brilhar ao sol era o fato de não terem cauda. Qualquer piloto prestaria atenção em tais aviões. Eu os observei claramente a uma distância de uns 30 quilômetros. Arnold parou de procurar o avião e voltou correndo para o aeroporto onde descreveu seu misterioso encontro. Disse que os OVNIs pareciam discos deslizando numa piscina e a imprensa divulgou sua descrição. O termo disco voador surgiu assim e Arnold entrou para a história como a primeira pessoa a supostamente encontrar um. Arnold, antigo piloto militar, era uma testemunha confiável. Como o próprio FBI disse, um homem do caráter e integridade de Arnold não declararia que viu objetos e escreveria relatórios a esse respeito se não os tivesse visto. O governo americano disse que não tinha conhecimento dos estranhos objetos e Arnold achou que tivesse visto um tipo desconhecido de avião russo. mas no fundo estava cada vez mais convencido de que o que vira nas montanhas Cascade naquele dia de verão desafiava qualquer explicação racional. Duas semanas depois um fazendeiro encontrou pedaços de um metal desconhecido perto de Roswell, Novo México. O destacamento de bombas o examinou e disse que o metal podia ser de um OVNI que caíra. Mais tarde afirmaram que se tratava dos restos de um balão climatológico. Mas a área 51 como a chamaram foi fechada ao público. Até morrer em 1984 Arnold tentou descobrir a verdade e até escreveu um livro sobre o assunto. Depois da experiência de Arnold houve uma onda de aparições de OVNIs nos Estados Unidos. Alguns eram meteoritos que queimam ao atingir a atmosfera terrestre. Mas outros continuam um total mistério até hoje. Na tarde de 7 de janeiro de 1941 a polícia de Kentucky recebeu vários telefonemas enigmáticos. Cidadãos assustados contavam que haviam visto um enorme objeto circular no céu. O estranho objeto parecia avançar para o sul. Suspeitando de uma complexa operação criminosa os policiais passaram a informação para a polícia militar que guardava o Fort Knox depósito de vastas reservas de ouro americanas. A polícia militar por sua vez informou a torre de controle da base aérea de Goodman. Mas a aquela altura os operadores da torre já tinham visto o estranho objeto. Enquanto isso quatro Mustangs P-51 do esquadrão de caças da guarda aérea de Kentucky decolavam de Marietta, Georgia para um voo de treinamento e chegavam à região. Quando os Mustangs se aproximaram da base a torre lhes pediu para examinar de perto o objeto não identificado. O líder o capitão Thomas Mantell fora piloto de caça na segunda guerra. Mantell já voara quase 3 mil horas desde que se formara na escola de voo em 1943. Deixando um dos aviões continuar o trajeto original Mantell subiu velozmente até 4 mil metros seguido pelos outros dois aviões. Às 2h45 ele disse para a torre da base Goodman o objeto está bem acima de mim e se move a metade da minha velocidade. Meia hora depois Mantell deu uma descrição do OVNI parece ser um objeto metálico ou reflexos de um objeto metálico. Seu tamanho é imenso. A 7 mil metros os outros pilotos sentiram tontura devido ao ar rarefeito. Decidiram descer até um nível mais seguro deixando Mantell seguir em frente. Suas respostas pelo rádio se tornaram mais confusas até cessarem totalmente. Uma hora e meia depois os restos de um Mustang foram encontrados em uma fazenda. O corpo do piloto continuava preso ao assento. Era Thomas Mantell. Enquanto isso o gigantesco OVNI continuou sua rota. Foi visto pela última vez sobre o meio oeste onde 12 aeroportos viram um objeto reluzente avançando para o sudoeste mas nenhum outro avião o seguiu. O misterioso OVNI finalmente desapareceu. Quando se soube da morte dramática de Mantell a imprensa começou a especular sobre o que a causara. A principal teoria era de que ele fora derrubado por uma nave alienígena. Mas a força aérea americana logo ofereceu duas outras possibilidades. A primeira era que Mantell confundira o planeta Vênus com um OVNI. Ao subir demais desmaiara devido a falta de oxigênio perdeu o controle do avião e despencou para a morte. A segunda era que o OVNI podia ser um grande balão climatológico que fora lançado de um navio e se desviara para o continente onde fora confundido com uma nave espacial. Vistos de baixo esses balões podem assumir uma forma peculiar parecida com a de um disco voador. Mas como o OVNI fora visto por pessoas separadas por centenas de quilômetros a hipótese foi descartada e o misterioso objeto nunca mais voltou a ser visto. Apesar da explicação oficial para a morte do capitão Mantell muitos pensaram que com o acirramento da Guerra Fria o que ele realmente vira foram uma sinistra aeronave russa que espionava os Estados Unidos. Também o povo soviético e seus paranoicos líderes achavam que todas as aparições estranhas nos céus de seu país eram armas novas e perigosas desenvolvidas no ocidente. Eles reagiram como os americanos mandando caças velozes investigar os misteriosos intrusos. Mas tampouco descobriram o que eram os estranhos objetos e nem de onde vinha. Mas ao contrário dos pilotos nem o governo americano nem o soviético acreditavam que os OVNIs fossem dirigidos por alienígenas. Observadores no ocidente achavam que as aparições nos Estados Unidos podiam ser aviões secretos alemães tais como o Horton que depois da Segunda Guerra Mundial teriam sido aperfeiçoados pelos soviéticos como armas para a Guerra Fria. Ou então o Interceptor Comet que estivera anos antes de seu tempo mesmo no final da Segunda Guerra Mundial. Com certeza o extraordinário U.S. Lockheed Sir 71 conhecido como Blackbird teria convencido qualquer piloto de que estava diante de um OVNI. Capaz de voar a 30 mil metros ao triplo da velocidade do som o sinistro e ameaçador Blackbird foi segredo militar durante no mínimo 10 anos. Outra estranha aeronave que muitos pensaram ser um disco voador quando surgiu nos céus dos Estados Unidos em 1947 era o Chandvot V173 da Marinha Americana. A panqueca voadora como foi chamado alcançava velocidade de 800 quilômetros por hora e tinha seis canhões de 20 milímetros. Enquanto esse curioso avião voava para uma demonstração na estação naval de Floyd Bennett banhistas das praias de Long Island assustados com a estranha visão correram para os telefones. As autoridades americanas tratavam as supostas aparições de OVNIs com seriedade. Cada caso era investigado pela Força Aérea como explicou o Major General James Sanford chefe da Inteligência da Força Aérea e depois chefe da Agência de Segurança Nacional. Aérea da Força e analisar para o melhor de nossa habilidade qualquer coisa no ar que possa ter a possibilidade de atras ou de menina para os Estados Unidos. Em procurando dessa obrigação, desde 1947, nós recebemos e analisamos entre 1 e 2 mil relatos que vêm para nós de todos os tipos de sources. Segundo o general Sanford, muitos dos relatos eram trotes, erros de identificação de aeronaves, truques de luz ou fenômenos climáticos. Mas para alguns casos, não havia resposta. Cada suposta aparição era anotada no livro azul, o registro criado pelo Pentágono em 1951. Quando foi encerrado em 1969, o livro continha 12.600 ocorrências. Desde que os aviões aliados encontraram Foo Fighters sobre a Alemanha no final da Segunda Guerra, inúmeras pessoas relataram ter visto objetos voadores não identificados. Segundo uma teoria, como os Foo Fighters eram visíveis a olho nu, mas escapavam aos radares, podiam ser um estranho e raro tipo de relâmpago esférico chamado de Fogo de Santo Elmo. Recentemente, as aparições foram atribuídas a protótipos de aviões secretos americanos, como o caça e bombardeiro Stelt. Mas como e por que alguns aviões desapareceram quando investigavam esses estranhos óvnis, continua um mistério atentivo. E aí